Bom, eu sou a curadora da folia, o que quer dizer que espero que transversalmente o festival seja uma grande folia. Eu fui ver ao dicionário o que é que significa e pode querer dizer pândega, um grupo vestido de branco que dança ao som de adufos, cavaquinhos, outros instrumentos, num movimento de grande animação. E portanto é isso que eu espero que o fólio, ou seja, o festival com todas as suas iniciativas, com todos os seus capítulos, seja uma grande folia, uma grande festa da língua. Eu penso que a celebração da língua, da criação, da literatura é um momento de nos interpelarmos enquanto leitores, enquanto autores e penso que é inevitável que isso contagie pessoas que de repente leem de outra maneira, descobrem autores, participam em encontros, formam uma corrente que é engrandecida pelo facto de a língua estar na base desta corrente. Bom, eu gostava que se juntassem ao fólio, que decorre entre 15 a 25, porque há uma programação muito diversificada que vai com certeza chegar a todas as pessoas. Nós pensámos em diferentes maneiras de declinar os temas âncora do festival, que são os 450 anos do Rio de Janeiro, os 100 anos da revista Orfeu, os 40 anos da independência de Angola, Moçambique e Cabo Verde, o ano internacional da luz. Portanto, nós pensámos a partir destes temas âncora, como é que nós vamos, à volta da literatura, celebrar a língua e a criação. E, portanto, vai haver uma programação muito diversificada, dirigida a todo tipo de público, famílias inteiras, solitários, todo tipo de pessoas vão encontrar com certeza o seu espaço no fólio e eu gostava muito que viessem.